Boa tarde a todos e a todas Eu sou a Maria Helena, amiga da Hélida e da Evangelista Às vezes a Hélida me carrega pra cá e eu venho muito satisfeita, tá bom? Sou pega de surpresa pra falar algumas coisas Como eu não tenho nada original, como a maioria de vocês tem Que é de autoria, né? Então eu venho interpretar algo já consagrado pela literatura da humanidade Eu quero parabenizar muito o Café com Poesia Pelo brilhante trabalho que vocês têm E dizer que a arte é muito importante pro ser humano Principalmente nos nossos dias de hoje E uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar Que o mundo será salvo pela arte Por quê? Porque é na arte que tem a sensibilidade Que tem o amor Que tem a poesia Que tem a alegria Que tem o respeito Que tem o carinho E muito mais Coisas que a gente não acha no dia a dia Aí fora, que é tudo conturbado Que é tudo apressado Que é tudo corrido Que a gente encontra pessoas estressadíssimas E um não respeitando o outro Então esse mundo Meio assim que a gente pode chamar de selvagem Será um dia salvo E pela arte Onde está a sensibilidade e o amor Então parabéns a todos vocês O café com poesia Porque realmente vocês fazem a diferença Vocês criam Vocês são criatividades Vocês dão um pouquinho de si Para os demais Tá bom? Obrigada 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 Obrigada